As solicitações de isenção do IPTU já podem ser feitas pela internet. Devido à pandemia do novo coronavírus, pedidos serão exclusivamente via protocolo digital no site da Prefeitura de Foz. A medida leva em consideração a pandemia, tendo em vista que a maior parte dos requerentes de isenção são pessoas idosas ou com deficiência, que fazem parte dos grupos de risco. Conforme a lei que regulamenta o IPTU no município, a isenção é possível para contribuintes nas seguintes situações. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos com renda familiar de até 3 salários mínimos, desde que tenha apenas um único imóvel utilizado para sua própria residência. Pessoas com doença ou deficiência que impede atividade laboral certificada através de atestado médico, com renda familiar de até 3 salários mínimos, com apenas um imóvel utilizado para sua própria residência. Responsável por pessoa que possui doença ou deficiência que impede atividade laboral, certificada através de atestado médico com renda familiar de até 3 salários mínimos, que possui apenas um imóvel utilizado para sua própria residência. Contribuintes que aderiram aos programas do Governo Federal Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela, por dois anos contados da data da assinatura do contrato com a instituição financeira. O pedido passa a ser feito exclusivamente de forma eletrônica, através do portal do município ou utilizando a opção autoatendimento protocolo digital ou diretamente no link.